Ela ligou o tempo, tudo entre eu e ela, e disse que encontro outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela, e me pediu pra entender, encarar uma boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer, beijos e abraços, e pra machucar, ainda brincou comigo. Diz-se em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela? E eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela, e me pediu pra entender, encarar uma boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer, beijos e abraços, e pra machucar, ainda brincou comigo. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer, beijos e abraços, e pra machucar, ainda brincou com o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela? E eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive, se o amor que morreu dentro dela ainda vive. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive. E aí, irmão da jornada! Valeu! Beijete, bebeu! Obrigado!